Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou o Lucas Ambonini, trompista aqui da Sinfônica. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos contos, crônicas e poemas com Cristiane Taguchi. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, eu sou Cristiane Taguchi, sou atriz, produtora cultural, professora de teatro, professora de produção cultural e pesquisadora. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que eu escrevi, que se chama Domingo. O dia amanheceu nublado e quente. Exatamente o clima que redunda a sensação que ela tem sobre os domingos. Dias em que tudo pode acontecer, mas que geralmente não acontece nada. Pode chover muito, pode virar a temperatura e ficar muito frio. Pode abrir um sol estonteante que arranque para fora de casa, de óculos escuros e vestidos floridos. Ou pode acontecer nada. Mais um domingo. Desses que são de folga, mas que já anunciam a semana cheia que virá. Misturando a angústia da contagem regressiva com o espreguiçar obrigatório do nada para fazer. Não é fácil sobreviver semanalmente aos domingos. Sabendo do que esperava, respirou fundo, como quem pega fôlego, e levantou-se lentamente da cama. Teve um impulso de logo esticar o lençol e a colcha, mas censurou-se. Pois sabia que se o fizesse, estaria desperdiçando a permissão da cama bagunçada, própria dos finais de semana. Encheu uma xícara bem cheia de café preto, enquanto comia rosquinhas de coco olhando pela janela, contemplando a atmosfera densa e estática que se apresentava para seus olhos vidrados quase sem emoção. O toque alto do telefone fixo na sala a assustou tanto que a xícara voou da sua mão direto para o chão, espatifando-se em mil pedacinhos pela cozinha. O tamanho do susto se deu, sobretudo, porque ela não está acostumada com esse toque. Afinal, quem liga para telefone fixo hoje em dia? Pensando nisso, quem será que está chamando? Ia recolhendo os cacos com um pedaço de papel toalha que se desmanchava na sua mão por causa do volume do café derramado. O toque insistente do telefone a fez largar essa tarefa menos urgente de limpar o chão e correr para atender o chamado. Tarde demais. A ligação já tinha caído. Seu coração ainda estava aos pulos quando ela sentou no sofá e começou a caçar com o pensamento a sua antiga lista de conhecidos que pudessem ter acesso ao seu número de telefone fixo. Além disso, provavelmente era alguém que não tinha seu telefone celular. Algum contato de sete ou oito anos atrás, quando ela trocou de operador e, consequentemente, de número. Poderia ser alguém da sua família mais distante, aquela dos primos de terceiro grau? Ela sabia de um primo do seu pai que descobriu um câncer no ano passado. Seria o telefonema da derradeira notícia? Como era mesmo o nome desse primo? Era possível. Era possível. A família do pai sempre preferia comunicar os assuntos mais delicados a ela ou a sua irmã, de modo a evitar a intimidade falsa que sobra entre os familiares distanciados por conflitos antigos. A mãe dele ainda estava viva? Como se chamava mesmo esse primo? Teria que ligar para o seu pai para comunicar a triste notícia. Teria que, novamente, escutar a história de como os primos haviam abandonado seu tio moributo. E de como, provavelmente, esse câncer era um castigo divino que ia cometer a seu primo. Deveria acompanhar seu pai ao enterro? Com essa ameaça de chuva? Será que ele faz questão de ir? Faz tanto tempo que não encontra ninguém dessa família. Ela ligaria para sua irmã também. Daria boas risadas contando o acontecido, imitando as falas mais enérgicas do pai. Castigo divino! Castigo divino! E diria que a responsabilidade deveria ser dividida em relação à presença no funeral. Da última vez, fui eu que fui. Agora é justo ela ir, né? Decidiu procurar sua gênera antiga de telefone, na esperança de encontrar o nome do tal primo, quando o celular notificou a chegada de uma mensagem. Era sua colega, perguntando como havia sido a entrevista que fizera na editora nova na quinta-feira. Oi, querida! Foi ótimo! Aliás, obrigada pela indicação. Eles ficaram de me ligar até hoje. O susto súbito da revelação nem permitiu que a mensagem terminasse de ser digitada. A ligação poderia ser da editora. Certamente ela passou também o número de seu telefone fixo. Esperava muito aquela resposta e queria, a todo custo, ser encontrada. A editora ligou e ela não conseguiu atender. Mas por que não ligaram no celular também? Ou será que ligaram? O sinal de vez em quando vacilava quando ameaçava chover. Ela correu para a janela para ver se havia nuvem de chuva no céu. E havia! Era isso! A moça da editora ligou para o seu celular e estava sem o sinal. O que a fez procurar outro contato e tentar novamente em seu telefone fixo. Sem sucesso, a essa hora eles já ligaram para a segunda entrevistada que, de certo, atendeu no primeiro toque, demonstrando maior interesse na vaga. Deveria retornar. Pareceria ansiosa demais. Será que eles não mandaram um e-mail também? Pegou seu celular para checar sua caixa de mensagens, mas não chegou a fazer. Na tela principal do aparelho, apareceu uma foto postada em sua rede social. Há cinco anos, essa era a sua foto mais curtida. Gostaria de relembrar os comentários? De fato. Aquela foto inspirou comentários e interações entusiasmadas na sua rede. Era o dia do seu noivado. Como os dois estavam radiantes. O sorriso dela era um misto de felicidade e de surpresa enorme. Por conta da proposta de casamento feita às vésperas da sua viagem. Mal havia terminado de organizar a sua ida para Berlim, onde usufriu de uma bolsa de estudos por quatro anos. Teria que começar os preparativos da cerimônia de seu casamento. Foi simples, mas foi bonita. O entusiasmo do momento era tão imenso, que ela nem pensou que o casamento poderia dar errado. Muito menos que seu fracasso se daria logo no terceiro mês. Que ingênuos nós dois. Ela sorriu com a lembrança e se perguntou onde andaria esse seu ex-marido. Se olhava para as mesmas nuvens nubladas que ela. Se também havia recebido a lembrança da foto mais curtida. Enfim, sentia saudades dela. Desde o divórcio, ela não tinha notícias dele. E sabia que ele não queria notícias dela. Apagou o número de seu celular e de suas agendas. E prometeu a si mesmo que esqueceria o número de sua casa. Por causa da facilidade dos números repetidos, ele tinha decorado na terceira vez que telefonou. Será que ele ainda lembra o telefone da minha casa? Nesse momento, em que a nova pseudo-epifania a faria delirar na certeza de que ele que havia telefonado, fazendo-a considerar retornar ou ligar para sua ex-sogra, quem sabe procurar a ex-cunhada, o telefone tocou novamente. Num reflexo rápido, com o coração repleto de esperanças e um sorriso aberto no rosto, ela sacou o telefone do gancho. Alô? Uma voz jovem, porém lenta e sem emoção, respondeu. Alô, bom dia, meu nome é Gabriele. Eu sou consultora da time Telecomunicações com quem eu falo. A mão que segurava firmemente o telefone contra a orelha. Afrouxou de pronto e escorregou lentamente até encontrar o gancho e desligar a ligação. Lá fora, nem chovia, nem amenizava o calor. Preguiçosamente, ela seguiu para a cozinha e recolheu os cacos da xícara de café. É isso, esse ponto eu escrevi, se chama Domingo. E eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.